Como é que é estar num road movie com muitas mulheres, mas sem a fatalidade de um Thelma & Louise, né? Num filme mais de risos, mais de risos discretos e não de gargalhada, né? Arrasou na pergunta, porque é isso mesmo. É exata, isso é o filme. Esse é o filme, é um filme de risos discretos. Aliás, eu vou roubar essa frase sua pra falar. Cara, Thelma & Louise é um dos meus filmes preferidos. Eu amo Thelma & Louise, eu sempre tive vontade de fazer um road movie. Eu acho que o road movie, ele dá um outro clima para uma história e para os sentimentos dessa história. E eu acho que é isso, foi incrível você fazer toda essa história viajando junto com esse elenco em tão pouco tempo. Acho que isso tudo acabou passando pra tela, né? É possível incorporar improviso num filme do Belmont, né? E eu pergunto se vocês já passaram também, vocês fazem atendente de telemarketing, vocês já passaram pela situação de maltratar ou ser maltratado pela atendente ou pelo atendente de telemarketing? A última vez que eu tive uma irritação com atendente de telemarketing, eu moro lá e falo assim, como é o seu nome? Você é Ingrid Guimarães? Aí eu fiquei tão nervosa que eu desliguei na cara dela. Eu falei, meu Deus, ela vai saber que sou eu. E eu fiz uma atendente de telemarketing. Mas é difícil, todo mundo tem esse histórico. É que é burocracia, né? Telemarketing está direto com a burocracia. Com relação a viagens que vocês já tenham feito, assim, que foram decisivas na vida de vocês, vocês lembram de alguma? Em especial, assim, que marcou mesmo, que tem uma certa... É, de uma similaridade com o filme, assim? Eu tenho viagens que até já viraram filmes, né? O filme da Mônica Martelli é baseado numa viagem que a gente fez junta pra Caraíba. A gente tinha todo o Réveillon e todo o Carnaval. E é uma viagem que foi tão inesquecível, todo mundo de ônibus, eram cinco amigas, que agora no Carnaval eu voltei a Caraíba com ela. Que legal! Pra poder relembrar essas histórias nossas de paixões e viagens. Que legal!